Fala, player! Beleza, Will? Aqui você está no canal City Games e hoje eu trago uma nova funcionalidade, uma funcionalidade na realidade que não é tão nova assim, eu vou falar para vocês o porquê, mas uma funcionalidade que vai ser muito útil e que ninguém imaginava que a Sony ia trazer isso para o DualShock, DualShock não, que ia trazer isso para o DualSense, tá? Saiu aqui no site VG24-7 que um usuário chamado DreamcastGuy postou uma imagem no Twitter e nessa imagem consta ele jogando Resident Evil 3 Remake no PlayStation 5 e lá ele mostra que o controle, ele muda os LEDs de acordo com a saúde aqui da Jill, conforme você está com toda a sua, vou até mudar de tela aqui para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma visão melhor aqui, quando você está com todo o sangue, energia ali cheia, ele fica verde aqui nas laterais, aqui nessa parte central ele sempre fica com essa luz branca, tá? Que é a luz que informa que ele está ligado, DualSense, e player, até na própria amostragem do jogo, da saúde da Jill, conforme você vai recebendo dano, vai mudando de cor, só que hoje a maioria dos jogos eles não apresentam mais o HUD, que é as informações de munição, né? De... do seu status de saúde na tela, justamente para você, né? Ficar mais imersivo no jogo. E aí o que acontece? Ele apresenta a saúde da Jill Valentine, da Jill aqui, que você está jogando no próprio controle, então você não tem que ficar apertando o menu para ver a saúde ali da Jill. E aqui aparece quando você está com metade da vida, e aqui quando você já está quase no bagaço, tá? Então isso é muito bacana. Esse recurso ele tinha no PlayStation 4, tá? No DualShock 4, mas ele era quase que invisível, né? Porque tem só uma listrinha e só novos controles DualShock 4 tem aquela lista bem fininha em cima ali do controle e não é tão usual. Aqui no DualSense, player, já mostra sim muito claro, né? Você vê que ele nem está jogando no escuro, dá para perceber aqui uma iluminação de fundo aqui, e é bem bacana, que é mais um recurso aí que aparentemente não tinha sido informado, que teria esse recurso no DualSense, e a Sony está trazendo aqui e com jogos antigos, isso que é bem bacana, tá? A Sony está tentando trazer aí os jogos antigos do PlayStation 4 com algumas funcionalidades para você aproveitar no DualSense, isso eu acho sensacional. Em breve eu vou trazer aqui para o canal também quais jogos que estão recebendo esse upgrade, né? Do trigger, né? De todas as funcionalidades ali da vibração 3D, de todos os recursos que o DualSense tem para você aproveitar ao máximo aí os seus jogos antigos e ter uma nova experiência jogando-os novamente, beleza? Então aqui, por que eu disse que não era um recurso tão antigo? No Dreamcast, eu tive o Dreamcast, quando você jogava o Resident Evil 2 e o código Verônica, se eu não me engano, já aparecia o status de saúde, porque, para quem não sabe, o Dreamcast ele tinha um, meio que um minigame, né? Uma pecinha que você, que tinha essa, essa, deixa eu abrir a tela aqui maior, que tinha essa tela aqui, que você comprava a parte, que você encaixava no controle e você tinha o status, né? Do jogo que você estava jogando, e vários jogos de informações ali, era bem bacana. Então não é uma funcionalidade antiga, só que ele, uma funcionalidade nova, uma funcionalidade que já era utilizada em outros consoles, mas o bacana aqui, player, é que esse recurso, ele está sendo muito bem, né? Apresentado aqui no DualSense. Então, enfim, eu vou trazer mais novidades aqui do DualSense, principalmente os jogos, né? Que vocês vão poder jogar, que vai ter já algum recurso novo, do novo controle do PlayStation 5, e eu vou também fazer os próprios testes aqui, e eu vou trazer tudo para vocês em primeira mão, porque o meu console deve estar chegando na semana que vem. Então eu vou testar os jogos antigos, eu vou, eu vou, eu vou testar jogos de FPS, eu vou fazer vários testes aqui, para trazer o máximo de informações aí para vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, né? Ative o sininho, comente o que você achou, qual a expectativa, e mande mensagens aí compartilhando com a gente, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, fique com Deus, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho